A segunda turma do STJ decidiu que o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios não tem competência para julgar originalmente mandado de segurança impetrado contra ato do controlador-geral do DF. O caso analisado originou em mandado de segurança impetrado no Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios por uma empresa de tecnologia contra ato do controlador-geral do DF, que declarou sua indoneidade para licitar ou contratar com a administração pública. O Distrito Federal, na origem, suscitou a incompetência absoluta da segunda câmara cível do TJDFT para processar a demanda. Ao prover o agravo interno, o TJDFT reconheceu a competência da vara de fazenda pública do DF sob o fundamento de que o Decreto Distrital 36.236, de 2015, outorgou ao controlador-geral a independência necessária à execução das suas atribuições, mas não alterou a competência jurisdicional já fixada no artigo 26 da Lei de Organização Judiciária do DF. Para o TJDFT, entender de outro modo violaria o princípio da hierarquia das normas. No recurso ao STJ, a empresa impetrante alegou que o decreto distrital mudou para a controladoria-geral do DF a denominação da antiga Secretaria de Transparência e Controle, de forma que o status de secretário também valeria para determinar o foro competente de julgamento em razão do cargo. O relator, ministro Francisco Falcão, ao manter o entendimento da corte de origem, destacou que o decreto distrital afetou apenas a organização da administração pública do DF, não influenciando na competência jurisdicional. Com isso, a segunda turma, por unanimidade, negou o provimento ao recurso ordinário da empresa de tecnologia. Com a decisão, foi reconhecida a competência da vara de fazenda pública do DF para julgar o caso. Com isso. Tchau, tchau.